Mauro Chazilev, 40 anos, Rio de Janeiro. Eu faço Corrida de Aventura há alguns anos, desde 2003. E em 2007, um amigo meu me mandou um e-mail perguntando se eu não queria fazer apoio dele numa prova. E eu perguntei apoio? Eu não posso participar dela? E ele falou, olha, são até 20 atletas selecionados, eu mandei o meu currículo. Até agora eu não fui aceito, me mandaram uma resposta e tal, eu tô te mandando. E eu falei, ah, se o Adriano, meu amigo, com esse currículo que ele tem, ele não foi aceito ainda, eu posso enviar o meu de brincadeira. E mandei, logo em seguida chega uma resposta, blá, 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 Mauro e tal, boa prova, Mauro. Aí eu imediatamente liguei pro Adriano e falei, Adriano, eu tô achando que eles me aceitaram. É, Mauro, eles te aceitaram. E agora? Ué, e agora? Agora você vai correr. Foi assim. Na verdade, a corrida, ela faz parte de toda uma questão de vida mesmo. A questão da interação com o meio ambiente, das questões ecológicas, das questões das interações humanas. Dessa inter-relação que você faz enquanto você corre, você cruza com pessoas. E às vezes essas pessoas não sabem que são tão especiais no seu caminho. A gente correndo aqui em Bad Water, às vezes a gente vinha sofrido e passava um carro. E de dentro do carro, se aparecer eu tô arrepiado, e de dentro do carro as pessoas passavam aplaudindo, gritando e alguma coisa assim. E essas pessoas que passaram pela gente por um segundinho, elas não têm ideia da força que elas nos deram pra seguir adiante. Isso é o máximo. E quando a gente, de alguma forma, consegue pegar isso e transportar isso pro nosso dia-a-dia, pra nossa vida cotidiana, faz toda a diferença. Conhecemos a Bad Water através da Brasil 135, da BR, nossa querida Provinha das Montanhas. E quase como a BR 135, aplicamos pra vir pra cá quase por brincadeira. O Marcelo, o Marcelão, nosso querido amigo, falou pra gente vir e fomos indo. Quando a gente viu, não tinha nenhuma garantia e fomos aceitos e fomos tratando tudo como se tivesse certo que nós viríamos, sem dinheiro, sem apoio. E aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, a gente acreditou o tempo inteiro. Em nenhum momento a gente falou, e se não acontecer? Então, fizemos vários estudos sobre hipertermia, sobre as questões das doenças do calor, sobre as possibilidades de diminuir a temperatura corpórea, alimentação, hidratação. Fizemos sauna cada dia, todos os dias, desde que a gente resolveu fazer e fomos aceitos, todos os dias nós entramos na sauna. E realmente eu acho que isso fez toda a diferença. Incluímos a yoga no treinamento, que hoje é uma questão importantérrima pra mim. E daí pra frente chegamos aqui. Foi uma prova emocionante. É uma prova diferente de todas aquelas que eu me propus a fazer. É uma prova toda no asfalto. Isso, pelas minhas características de corrida, é uma prova muito dura. Dura até pelo sentido do asfalto, que ele responde muito forte no meu corpo, me sacrifica a isso. Eu me emocionei em alguns pontos da prova. A beleza, o meio ambiente aqui, as montanhas são incríveis. O pôr do sol é maravilhoso. Nascer do sol é maravilhoso. Nós sentamos pra ver o pôr do sol no meio da competição. Algumas pessoas acham que isso é loucura. Na verdade, eu acho que é loucura não fazer isso. E o Marcelão preparou umas surpresas antes da prova. Ele passou e-mail pra alguns amigos. E esses amigos responderam esse e-mail. Em momentos difíceis da prova, ele abriu esses e-mails e leu pra gente. Então, foi a primeira vez que eu chorei numa prova. E foi nessa. E não foi na chegada. Foi durante a prova. Bem, meu pior momento foi quando a minha saúde começou a cair. Não por questões de cuidado. A gente fez uma estratégia de abaixar a temperatura do corpo muito boa. Eu encontrava uma equipe de apoio a cada meia milha. Ou seja, a gente trabalhando com dois carros. Eles iam cada carro andando uma milha. Dessa forma, a cada meia milha, eu tava entrando com gelo na cabeça. Comendo gelo, me borrifando. Eventualmente, entrando na banheira de gelo. E vinha me sentindo muito bem. Em um momento, eu tive uma baixa muito grande. E parei mais do que todas as provas que eu já fiz. A gente deve ter parado por volta de seis horas, sete horas, durante essa prova, pra poder baixar a temperatura, pra poder cuidar. Eu vi na minha equipe que algumas pessoas me apoiariam a desistir da prova. E é uma coisa que não passava pra mim. E vi pessoas dentro da equipe que talvez achassem que a prova ali tava acabada. E eu não acredito nisso, eu acredito que a gente para, espera, repensa. Começa de novo e... Ah, não foi o tempo que a gente planejava. Mas isso não tem a menor importância. A experiência é o que faz a diferença. E você completar essa... E conseguir transformar essa experiência em algo positivo, e com desfrute, é o que faz a gente... A gente vir pra cá e sair com qualquer resultado vencedor. Quase completar. A gente... A gente deu a volta por cima com essa questão da alta e da temperatura. Conseguimos baixar a minha temperatura, consegui voltar a comer, comer bem. E fui crescendo. Então, quando os outros, vários outros competidores começavam a andar, começavam a cair, nesse momento eu vinha conseguindo correr mais forte. Também na nossa estratégia de prova, a gente variou muito os pacers. Então, eu tive sempre pessoas muito fortes, muito queridas correndo comigo. E a gente já teve em prova as coisas do tipo... A equipe de apoio de outra equipe passa por nós, para e fala... Escuta, a gente está no quilômetro 180, vocês estão rindo do quê? E é o tempo inteiro assim mesmo. E é isso que faz a gente estar indo. A gente faz questão de que isso seja... Não por obrigação, mas que por prazer, que cada pessoa que venha com a gente... Seja especial, seja nossa querida amiga. E realmente é isso que faz essa experiência tão transformadora e tão fenomenal mesmo. Acho que a mensagem que essas provas trazem para a gente... É uma... É que mostra para a gente o que realmente importa. O que realmente nos interessa. É aquela coisa que o dia a dia nos embota. Que o dia a dia tira da gente. Que faz com que nós nos tornemos quase autômatos. Que a gente vire pequenos robôs andando e fazendo cada coisa como nos foi direcionado. Como nos foi imposto. E a gente vai esquecendo o que nós somos. E acho que cada prova dessa que nos leva a um limite desconhecido. Que a gente vai expandindo os nossos limites. É como se a gente pudesse bater e tirar o pó que o dia a dia nos coloca. Que nos faz ficar opacos. E que volta a nos fazer brilhar. Que nos torna brilhantes novamente. E certamente isso, quando nós voltamos para as nossas casas. Quando nós voltamos para os nossos ambientes de trabalho. Isso a gente acaba tendo uma postura transformadora. E todo esse ambiente ao nosso redor é influenciado. É transformado por essa nova energia que volta.